...que registram suas presenças nos postos de habilitação. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Sob a mesa, requerimentos... ...de autoria do deputado Jean Freire. Solicito à ilustre deputada Ciris da Viola que proceda a sua leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater os projetos de lei que dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, 2019-2030, e o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2020-2023, no dia 24 de 10 de 2019, às 16 horas, dando início ao processo de discussão participativa dos planos nesta casa, e que sejam convidados as demais comissões, órgãos e entidades do governo do Estado, mencionadas em lista anexa. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2019, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado. Em votação e requerimento, a senhora deputada e senhores deputados, de acordo com o mesmo, permaneça como se encontra. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Participação Popular, para receber os relatórios com sugestões populares, resultantes do processo de discussão participativa dos projetos de leis que dispõem sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI 2019-2030, e o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, no dia 5 de 11 de 2019, às 15 horas, encerrando o processo de discussão participativa dos planos nesta Casa. E sejam convidados para a referida reunião as demais comissões e órgãos do Governo do Estado, mencionados em lista anexa. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2019, deputado Jean Freire. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação. Senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado. Assim sendo, agradeço a presença dos senhores e senhoras parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, damos a reunião por encerrada, determinando, assim, a lavratura da ata. E convocamos para a próxima reunião ordinária. Bom dia e obrigado. Está encerrada a nossa reunião extraordinária. Parabéns. Parabéns.